Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos Já há mais um tempo, eu nem me lembro quando eu tenho um mar O meu coração não sabe como ela nos diz A minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez que eu tenho Ainda me lembro bem Talvez eu seja Eu amo mais 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 Eu amo mais